Estamos aqui no município de Águas Belas, aqui na sede da Câmara Municipal, aqui no gabinete da presidência da casa, com o presidente da atual mesa diretora para o BN 2015-2016, que é o vereador Eunias Muricy. Eunias, eu estive presenciando agora é pouco ainda, um finalzinho aqui da sessão ordinária, na data de hoje. E de que forma você destaca a pauta abordada hoje para trazer mais benefícios para a população aqui de Águas Belas, por exemplo? Eu acho importante, muito importante a pauta de hoje, o benefício do nosso povo de Águas Belas, porque nós estamos passando um momento muito difícil aqui em nosso município, crise causada pela seca, e aí a população merece que a gente possa fazer mais alguma coisa em benefício do povo, que estão aí na espera de receber esses benefícios. Aproveitando o espaço da imprensa aqui, através do portal comunicação, Eunias, qual a reivindicação que você faz em seu nome, em nome de todos os seus pares, para o governador do estado, Paulo Câmara, para que ele destine mais ações do governo aqui para Águas Belas? No momento que nós estamos passando, a seca que está causando aqui um grande prejuízo, e a gente precisa de mais perfuração de poços, que o nosso governador, que nos apoiamos, que possa fazer os poços aqui em nosso município, mas que venha também o geólogo, para que ele possa marcar esses poços, para que não seja perfurado o poço sem ter, sem encontrar água. Então, para nós fazermos uso desse movimento do dinheiro público do nosso município em busca de água, é preciso que tenha os estudos primeiro, para que a gente possa encontrar essas águas nas localidades do nosso município, em benefício do nosso povo. Com relação à atual administração, qual a sua avaliação do atual prefeito, da atual gestão, de um modo geral, você como legítimo fiscal do povo? No momento que a gente está vivendo aqui, é que realmente precisa melhorar mais muitas coisas aqui em nosso município de Águas Belas. E a gente está vendo a necessidade do povo, e é preciso, como vereador elite, presidente da casa, a gente realmente possa cobrar mais, cobrar mais do gestor do município, para que ele possa realmente também terminar de executar as obras que ainda não foram terminadas, em benefício do nosso povo, da nossa população aqui do nosso município de Águas Belas. Diante das dificuldades que nós enfrentamos e que nós estamos vivenciando, e toda a imprensa nacional tem divulgado muito isso, que é verdade, o Brasil atravessa uma crise financeira imensa, enfim. Apesar de todos esses problemas, qual a mensagem do presidente da casa, também em nome de todos os seus pares, para essa população maravilhosa de Águas Belas, para um futuro melhor, para uma perspectiva de futuro melhor? O que a gente mais precisa em nosso município, como eu já falei nesse momento, também é o investimento na área da educação. Isso é muito importante para que a gente possa realmente avançar. um pessoal ter mais esclarecimento, serem capacitados, todos capacitados na zona rural e na nossa cidade, para que eles possam compreender melhor quais são seus direitos e seus deveres.